Fala rapaziada, bom dia, plantãozinho de carnaval galera, terça de carnaval é feriado, mas tem plantão aqui rapaziada Gaiolinha que eu vou entregar pro meu amigo Léo hoje, se liga nos detalhes, alô Léo Amigo lá de Santa Cruz ó, gaiolinha de coleiro filé Recortadazinha aqui galera, na lateral, coleiro frontal, galerinha, gaiola top rapaziada Se liga nas novidades pra coleiro, você que tá dando aquela puxadinha no bicho aí ó Tem a galinha também galera, com 4 suportes aqui, se liga E o melhor é o preço rapaziada Aquele precinho que cabe no orçamento ó, pra você turbinar seu coleiro rapaziada Tamo junto, Marcelo Gaiolas, DDD21974379854 galera Vou mostrar outro aqui com desenhozinho diferente ó Vai com poleiro frontal Ó os suportes galera, 4 suportes de luxo Gaiolinha vai com capa parafusada Gaiolinha top rapaziada, tamo junto Manda um alô Já sabe onde me encontrar né, sábado e domingo loja aberta Tonório Gurgel, Caxias Deixa o seu like aí rapaziada Vamos seguindo as novidades aí E aproveitar o plantão de carnaval galera A galinha charuto de tisil Aí gala de trinca ferro Tem uma fileira aí de trinca galera Obrigado galera Por todos os inscritos do canal A galera que tá ajudando a compartilhar o trabalho aí Tamo junto rapaziada Um grande abraço pra vocês aí Bom feriado, valeu rapaziada Fui Bom feriado, valeu rapaziada Tchau